E aí, galerinha do canal Campestre! Tranquilo? Espero que sim, galera! E hoje eu tenho uma novidade pra trazer pra vocês aí, a nova carabina do canal, galera! Tô muito feliz, muito satisfeito, espero que vocês também gostem dos próximos vídeos que eu vou trazer aí, galera! Que essa nova máquina que acabou de chegar, já chegou tem uma semana, pessoal! Mas como na loucura, né, do dia-a-dia, correria, eu não consegui fazer um vídeo pra vocês! Eu recebi a carabina, ela veio cheia, porém a bomba extraviou, galera! E chegou quase uma semana depois, tava naquela ansiedade de encher a carabina pra poder fazer uns vídeos pra vocês! Ela chegou, já logo atirei um pouco, eu e o Manin, fica por dentro de tudo aí, galera! Acompanha o vídeo até o final, espero que vocês gostem! É uma máquina! Uma máquina, galera! Uma máquina da Rossi que eu tô muito satisfeito, muito feliz! Espero que vocês gostem, ó! O clima hoje tá meio estranho, meio esquisito! Ó, lá embaixo como é que tá! Tá bonito? Parece que vem chuva aí! Acompanha aí, galera! Valeu! Pessoal, a carabina R8 conta com uma coronha de madeira, estilo Monte Carlo, muito reforçada, muito bonita! Ela tem proteção pra o bico de enchimento, já é o bico universal, né? Estilo engate rápido! Tem também, pessoal, uma tampinha que protege a rosca pra colocar um supressor de ruído, né? Ela é protegida por uma tampinha com rosca e a válvula de enchimento com uma tampinha de pressão ali. O cano revestido com uma capa de fibra de carbono. Olha aí, pessoal! O zingrinado da coronha, que coisa linda! Uma espécie de cruz, né? A mira dela é... Ela conta com mira aberta, né? Sistema de mira aberta, ajuste por chave de fenda. Ela tem estilo... É ação simples e ação dupla, né? Com repetição. Muito bonita! Olha mais um detalhe do zingrinado aí, pessoal! Zingrinado da coronha. Uma coronha muito bonita, soleira emborrachada. Uma carabina extremamente bonita! Olha só! Bom, galera, tá aí a carabina, ó! Como vocês podem ver, é uma R8. E o que que eu posso falar dessa carabina? Extremamente bonita, galera! Carabina extremamente bonita! Linda mesmo! Pessoal da roça aí, pessoal da roça aí, pessoal que desenvolveu, tá de parabéns. Até o zingrinado dela aqui da coronha, galera, tem detalhe, não é só uma bolinha, tem um desenho, né? O zingrinado, cada pontinho desse é um desenho muito legal, uma cor muito bonita. Esse detalhe de fibra de carbono aqui no cano ficou muito bonito, galera! Muito bonita mesmo! Ela com a luneta Hiro, olha só que linda que fica! Uma coronha muito bonita! Para quem tem um sonho aí, galera, ó, vale a pena! Realmente, uma carabina extremamente forte! Faz bastante barulho, galera, bastante barulho! Mas também pela potência que ela oferece, não poderia ser diferente, né, galera? Eu tô extremamente feliz, muito feliz mesmo! É, eu recebi a, eu comprei, né, a Hatsang HT125, tava acostumado a atirar com ela, né, galera? E dei uns tiros com essa daqui e você nota a diferença! Realmente, para quem gosta, são categorias diferentes, né? Tem gente que gosta da, da gás ram ou a mola, né? E eu gosto muito também, mas também tô muito apaixonado pela PCP! É uma carabina... Todo mundo que olha se admira, pessoal! Eu recebi a carabina, né, galera? Tava vindo junto com a bomba, né, a bomba de enchimento! Aí, no meio do caminho, a bomba extraviou! A embalagem que tava, a case rasgou e a bomba extraviou! E a Rossi me enviou outra, né, outra bomba! Chegou essa semana, então ainda tô fazendo os testes! Mas olha aí, pessoal! Muito bonita mesmo! Tô extremamente satisfeito! Né, toda... Toda... Trabalhada, toda engraxadinha! Já vem toda preparada mesmo, pessoal! Um trilho, esse trilho é removível, né? Olha aí! Vou fazer alguns disparos, pessoal! Vou fazer essa semana, vou fazer um vídeo de um... De um alvo explosivo que eu aprendi a fazer! Muito legal pra gente explodir com essa... Belezinha aqui! Quero fazer alguns testes também, pessoal! Eu comprei, ó... Esse chumbinho aqui, da Rifle! Comprei esse chumbinho aqui da Rifle, pessoal! Infelizmente, ele não cabe na case da R8 aqui, ó! No magazine da R8, ó! Ele não entra aqui, ó! De jeito nenhum! De jeito nenhum! Não passa disso aqui, não vai de jeito nenhum! O que que eu tô tendo que fazer? Eu lixo ele... A bordinha da saia dele, eu tô lixando! Ou então eu coloco ele de cabeça pra baixo, né, ó! Pressiono aqui em cima... Aí ele entra, ó! Aí ele entra! Aí depois eu venho aqui por trás, ó! E tiro ele! Aí tiro, né? Aí agora ele entra, ó! Agora ele entra normal! Vem aqui, pressiono aqui, ó! Aí ele entra normal! Fora isso, não entra não, pessoal! Nossa! Um chumbinho caro! Eu gosto dessa marca da Rifle! Eu tenho essa Tecnogun também! Quer ver o outro da Rifle também? Esse aqui, ó! Rifle Kutcher! Sport! Gostei muito, pessoal! Muito bom! Um chumbinho diferenciado! Chumbinho limpinho, pessoal! Muito legal! Brilha! O chumbinho brilha! O chumbo parece que uma liga diferente! O magazine dela aí! É isso aí, pessoal! Vou fazer uns disparos aí pra vocês acompanhar! Valeu, galera! Tá aí, pessoal! Vamos encher o magazine dela aqui, ó! Já tem um chumbinho lá! O chumbinho vai ser esse daqui! E como ele não cabe no magazine da R8, ó! Mostrando mais uma vez pra vocês, ó! Um chumbinho aleatório aqui, ó! Como ele não cabe no magazine da R8, ó! Pode fazer... Aí, esse aqui entrou, ó! Com muita dificuldade, mas entrou! Ó! Esse aqui já não... Machuca até o dedo! Não vai, ó! Ele entra torto, ó! Não vai de jeito nenhum! O que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui de ponta cabeça, né? Depois a gente tira eles! Lembrando, pessoal! Que esse magazine tem a posição de chumbinho aqui! Não coloca em outra posição como eu tô fazendo aqui! Eu só tô fazendo isso aqui pra pegar a guia do chumbinho! Porque a saia dele tá maior do que o buraco da... Do magazine! Aí eu faço isso aqui, aí amasso ele, ó! Aí ele entra, consigo amassar ele! E agora eu tiro o chumbinho de novo! O ruim, quando você faz isso, né, pessoal? Você danifica a cabeça do chumbinho, pô! Eu não gosto de fazer isso por conta disso! Se você amassa um pouquinho, já danifica a precisão do chumbo, né? Esse aqui também! Esse aqui tá mais durinho um pouco, ó! Saiu! Quando você faz isso, você estraga um pouco a cabeça do chumbinho, né? Mas se não for desse jeito, não faz! Aí agora a gente encaixa eles aqui, ó! Pode ver que já... Já entra com mais facilidade, ó! Olha aí que maravilha, né? O problema é que a gente gasta dinheiro comprando um chumbinho caro desse, não! Um chumbinho barato, né, galera? Aqui na minha cidade tá 30 reais latinha de chumbinho dessa! Isso ainda tem toda essa trabalheira! Tem que apertar bem o chumbinho lá pra dentro, pessoal! Porque ele não pode ficar frouxo aqui dentro do magazine! Entendeu? Ele sai pro lado direito, ó! Você aperta aqui, o magazine sai pro lado direito! Entra também pelo lado direito, lembrando a posição do chumbinho, ó! A ponta dele pra frente! Colocou aqui, ó! E apertou! Daí que aconteceu alguma coisa... Aqui, ó! Tem um chumbinho pra fora aqui, ó! Não pode deixar! Tem que apertar todos os chumbinhos pra dentro! Aí, ó! Entra certinho! Modo travado, ó! Esse moda aqui, ó! Ela tá travada! E vamos lá pros disparos! Olha aí, pessoal! Posicionei duas garrafas de cerveja aqui, ó! Uma em pé, né? E a outra deitada aqui, ó! Pra gente tentar! Vamos acertar essa daqui! E vamos tentar acertar o fundo dessa aqui! Beleza, pessoal? Acompanha aí, ó! Vou deixar gravando! Duas garrafas de cerveja! Lembrando que eu tô usando um chumbo que eu vou deixar... O chumbinho que eu vou deixar a foto aí, a descrição dele aqui, ó! Qual o chumbo que é! 1 ponto, se eu não me engano, 27 gramas! Acompanha aí, pessoal! E aí, ó! E aí, pessoal, acertou, mas infelizmente eu errei dois tiros, né, galera? A luneta não tá bem reguladinha, olha aí, aqui pegou no fundo, pegou no fundo, ó, arrancou o bico da garrafa, arrebentou com as garrafas tudinhas, olha aí, consequência, garrafa de cerveja pra todo lado, tá aí, pessoal, essa é a força da carabina, Rossi, agora eu vou dar um tiro lá de perto pra vocês terem noção do barulho dela. Aqui, galera, se eu apertar, ó, aqui tá a posição travada, né, se eu apertar, ó, ela dá um disparo atrás do outro, a posição dela, né, a força dela é menor. Agora, se eu puxar, ela efetua um disparo mais forte, eu puxo de novo, outro disparo mais forte, o gatilho fica mais leve, né, porque ela nessa posição aqui, você tem que, são quase três quilos de força que você tem que aplicar pra puxar esse gatilho pra trás. Aqui não, ó, o cão pra trás, o gatilho encurta, né, o curso dele, e um toquezinho ele já dispara. Vamos lá, pessoal, deixa eu ver se o chumbinho tá direitinho aqui, vou trocar de magazine que só tem um chumbinho ali. Vamos lá, armada, destravada, vamos pro disparo. Ah, já acertamos, pessoal. Vou tentar acertar a madeirinha lá, ó. Tchau, 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 tchau.